A MWC começou logo pela manhã, com a Nokia, Sony e Samsung a fazer uma carga de lançamentos para todas as carteiras. Bem-vindos à Zoa Amnibus! Antes de começarmos, nada como mencionar que o tema do desafio de fotografia desta semana foi urbex. Um estilo que implica capturar fotos de edifícios, quartos ou mesmo cidades feitas pelo homem que tenham sido abandonados ou que sejam fora do comum. Esta semana, o vencedor foi Shukuro, que usando uma bridge e software para HDR, conseguiu esta foto de um quarto abandonado. Enquanto a Haki Zune ganhou uma menção honrosa com esta sobreposição de 3 ou 6 fotos tiradas com o Manicone D90. Voltando à MWC, a Nokia começou logo pela manhã com uma keynote de pouco mais de meia hora e anunciou que, no Windows Phone, poderemos contar com o BlackBerry Messenger e Photoshop Express. Ainda também no Windows Phone, a marca lançou uma nova SD-Caba para permitir aos programadores para aplicações fotográficas adicionar funcionalidades de edição de imagem, enquadramento e de colocação de filtros nas fotos de uma forma mais rápida. Isto estará disponível em todas as plataformas Windows Phone. O primeiro equipamento que a Nokia lançou foi o 220, um telefone clássico no estilo do Nokia 105 que chegou a vender-os cerca de 1 milhão de unidades por semana e que, por 29 euros, permitirá acesso à internet com o Nokia Express Browser, usando o 2G, com um ecrã de 2.4 polegadas, uma câmera de 2 megapixels e suporte para dual SIM. O segundo equipamento que a Nokia lançou foi o Asha 230, completamente touch e disponível por 45 euros, usando a Asha Platform com o seu ecrã de 2.8 polegadas e 4 GB de memória interna, com um slot microSD para expansão e com uma câmera de 1.3 megapixels. Em abril, a finlandesa vai lançar uma nova atualização para a plataforma Asha, que incluirá o OneDrive, possibilidade de tirar fotos panorâmicas e mix radio grátis através do Wi-Fi. Depois disso, a Nokia começou a mostrar as suas cartas e disse que quer aproveitar o mercado de dispositivos à volta dos 100 euros, entre um design da família X, composta por não um, mas três dispositivos. Começando pelo Nokia X, este dispositivo de 89 euros tem um processador dual-core a 1 GHz, 512 megas de RAM e um ecrã de 4 polegadas, isto com uma bateria de 1500 mAh, tem uma câmera de 3 megapixels, sem flash e 4 GB de memória interna. Nokia X+, não é muito diferente em processador, câmera e ecrã, sendo que a sua maior diferença é ter de 768 megas de RAM em vez de 512, uma slot para cartões microSD e um preço de 10 euros mais caro. Ambos aproveitaram a Fastlane da Asha, o Gear Maps Online e Offline, a Nokia Mix Radio e as notificações no ecrã de bloqueio do iOS. A interface é inspirada no Windows Phone, permitindo também redimensionar blocos, adicionar a possibilidade de ter pastas, algo que não está disponível no Windows Phone 8. A Nokia, para surpresa de muitos, apresentou o terceiro dispositivo da família X, chamado Nokia X-L. O Nokia X-L tem um ecrã de 5 polegadas IPS de 850 x 480 pixels e uma câmera de 5 megapixels atrás, uma de 2 megapixels à frente. O Nokia X estará disponível hoje no mercado por 89 euros. Já o X+, estará disponível no início do segundo trimestre por 99 euros e o Nokia X-L também estará disponível no segundo trimestre por 109 euros. Independente destes anúncios, a Nokia informa que vai continuar a dedicar-se primariamente à família Lumia e espera que um dia estes dispositivos de Lumia fiquem mais baratos que os dispositivos da família X. A Sony também fez a sua Keynote e entrou em grande com o Xperia Z2, um smartphone com um ecrã de 5.2 polegadas Full HD com a tecnologia Triluminos. Uma tecnologia em que o ecrã LED, em vez de ser iluminado por um LED branco, é iluminado por um LED azul. E, por consequência, dá mais contraste a todas as outras cores, tornando-as mais realistas. O Sony Xperia Z2 vem com um processador Snapdragon 801 quad-core a 2.3 GHz, 3 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, com uma possibilidade de expansão através da slot microSD e com uma bateria de 3.200 mAh. A câmera de 20 megapixels vai se manter igual ao Z1, mas nesta versão terá suporte para gravação de vídeos em 4K e em Super Slow Motion em HD. Embora não tenha ainda um preço, o seu lançamento deve ser já neste mês de Março. Também em Março vai estar disponível o Sony Core, uma pulseira sem ecrã, mas com o poder de controlar todos os nossos passos ao longo do dia. Poderemos ver através da Companion App no telemóvel. A Sony também anunciou o Z2 Tablet, um tablet de 10 polegadas Full HD à prova de água, tendo apenas 6 mm de grossura e com uma bateria de 6.000 mAh, isto no peso de 426 gramas. O processador será igual ao do Z2 e a memória RAM também. Na compra deste tablet vem incluindo uma doca com colunas Bluetooth, que vem na caixa e também deve ser lançada em Março. A Sony também anunciou o M2, um smartphone de média gama com o preço a apontar para os 220 euros. Este smartphone tem um ecrã de 4.8 polegadas QHD, ou seja, um quarto do Full HD com resolução de 960 por 540 pixels. Traz um processador de 4.4 a 1.2 GHz, um giga de memória RAM e uma câmera de 8 megapixels. No fim do dia, a Samsung também fez a sua Keynote e não perdeu o tempo a anunciar o Galaxy S5, um equipamento com 4G categoria 4 para velocidade de ligação à internet até 150 Mbps. Traz também Wi-Fi AC, um monitor de frequência cardíaca junto ao flash, leitor de impressões digitais no botão Home e resistência à água e ao pó. Traz também KitKat, adicionando o suporte para pagar através do PayPal usando o NFC do este dispositivo. Lá dentro, podemos contar com um processador Snapdragon 800 com a decora de 2.5 GHz, 2 GB de RAM, sensor de infravermelhos como no LG G2 para podermos controlar a TV, bateria de 2.800 mAh, câmera aumentada para 16 megapixels com HDR em tempo real, tanto em foto como em vídeo. Isto acompanhado por um flash de 2 LEDs e um ecrã Full HD de 5.1 polegadas. A Samsung ainda não disse nada sobre o preço do novo Galaxy, mas já adiantou que estará disponível em Abril. Para além dos dois gadgets de pulso que falámos no último episódio, a Samsung também informou que vai abrir o relógio aos programadores para que possam desenvolver novas apps para os mesmos. Anunciando também sobre o terceiro gadget, Gear Fit. O Gear Fit sai no dia 11 de Abril em 150 países, pesa 27 gramas e, ao contrário dos seus irmãos, é compatível com cerca de 20 dispositivos de Samsung Galaxy. Este relógio tem um ecrã AMOLED corvado e tem também um monitor de batimento cardíaco, tal como no Galaxy S5. E, tal como no Galaxy S5, não existe ainda um preço definido. E, para corrigir o que tinha sido dito no episódio anterior, o Gear 2 vai suportar dispositivos Galaxy, inicialmente com suporte para cerca de 17 modelos diferentes. Outras notícias durante o primeiro dia do evento incluem a Qualcomm anunciar o seu chip Snapdragon 610 e 615, Quad e Octocore, respectivamente, ambos a 64 bits. Também a Huawei anunciou vários smartphones e um smartwatch de 99€ e a HTC anunciou o Desire 816 de média gama, disponível em Abril. E por hoje é tudo. Para resumos da MWC podem contar com a ZWAM News. Eu sou o Xob e vocês estiveram com a ZWAM. E aí E aí